Fala pessoal, sou o Clássico e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, atendendo ao pedido de um dos membros, a Beatriz Santos, que pediu para ensinar a fazer esse tipo de armadilha giratória, muito parecido com aquele fogo do Mario, né? A gente vai ver hoje, então, como criar isso. Ele não está dando dano, mas é simples vocês implementarem isso. E de uma maneira bem legal, entender como funciona a lógica para criar esse tipo de armadilha no nosso jogo, tá bom? No entanto, eu quero, antes de qualquer coisa, convidá-lo a se inscrever, caso não seja inscrito, para que a gente possa crescer cada vez mais a comunidade Godot. E também, se você puder, deixa aquela meia-lui-like que me ajuda demais. Além disso, faz com que o YouTube recomende este canal e os vídeos aqui para que a gente possa divulgar mais esse trabalho, tá bom? E se você puder e quiser, considera se tornar um membro aqui do canal. Além disso, se você não puder ser membro, pode dar um valeu que já ajuda demais o desenvolvimento e a continuidade do projeto aqui do canal, tá bom? Sem mais, vamos para o vídeo! Para nós criarmos esse spike giratório, nós vamos usar a seguinte estrutura. Já cliquei aqui em criar nova cena, nós vamos usar o Node2D para ser o holder, tá? O centro gravitacional do nosso objeto. Inclusive, eu já vou chamar ele aqui de Spin Pivot, que é o pivô de giro, tá? É por ele que ele vai girar. E nós teremos um Area2D, que vai ser especificamente o nosso inimigo, ou esse armadilha, tá? Que eu vou chamar de Spin Spike. Que seria Spin Giratório, se vocês podem colocar o nome que desejarem. E aí dentro dele nós precisaremos de dois filhos. Uma colisão, que vai ser responsável por detectar o nosso player. Apesar de eu não fazer essa colisão aqui no vídeo, mas já foi feito em outros tutoriais. É bem simples vocês implementarem o Bar e Enter tranquilamente. E uma textura que vai ser o objeto que vai... Opa! Sprite, perdão. Vai ser o objeto que vai segurar a textura. Estou tão habituado de renomear como Texture, tá? Mas é um Sprite. Então nós temos a estrutura montada, que é essa daqui. Vamos salvar. Ctrl S. Vou chamar de Inimigos, não de Traps, tá? E vou chamar de Spin Spike. Apenas para ficar diferente. Pronto. Salvamos isso aqui. E aí nós precisamos, obviamente, de uma colisão. Por isso esse erro que você já conhece. Mas antes nós precisamos definir uma textura. E aí eu criei aqui, e vou deixar na descrição também, no material do Graphics, que não tem isso. Mas eu criei esse Spin Eye, e vou deixar os dois objetos, tá? Só vou mostrar aqui para vocês, é o elo da corrente, e o próprio olhozinho que vai fazer a movimentação, tá bom? Vamos deletar aqui, foi só para mostrar. E aí para nós fazermos esse objeto aqui animado, nós vamos precisar de um Animation Player. Claro que vocês podem, de repente, deixar estático, não tem problema. Eu preferi deixar animado. Estamos aqui na textura, e arrastar o nosso objeto para cá. Perfeito. Com ele aqui, nós vamos agora no Animation, e vamos criar uma animação Default. Já que ele não tem movimentação de Idol para outra, só Default já está bom. Perfeito. E agora, voltamos aqui no nosso Textur. Tudo isso a gente já fez outras vezes, por isso que eu estou um pouco acelerado nessa questão, tá bom? Vamos aqui colocar o nosso Textur, imaginando que futuramente você pode precisar de outra textura, tá bom? 3HFrames, criamos aqui também. E agora, nós fazemos a animação. Movemos um ponto. Avançamos um frame, e pronto. Vou dar uma olhada aqui como ficou a estrutura. Basicamente, ele faz isso aqui, tá? E aí, só para não ficar assim, eu vou avançar mais um quadro, e vou voltar. E de novo, zero aqui, para ele ficar com esse movimento mais interessante. E aí, ficou com ponto 5. Aí, agora nós deixamos em Loop e Auto Start. Seria essa movimentação aqui, tá? Como se você estivesse dando um Blink. Perfeito. Agora, a nossa colisão. Eu vou colocar um Circle, e eu vou diminuir um pouco para ser generoso com o nosso Player, tá? Se vocês terem uma área maior de dano, mas eu acho legal dar essa experiência para o Player sentir-se valorizado. Então, está aqui, perfeito. E salvamos. Essa é a estrutura básica de nós. Agora, vamos para o Script. Eu vou clicar aqui na nossa área 2D. Adicionar Script. Vou até a pasta dos Scripts. Vou deixar como Spike Zone mesmo. E vamos criar. Vou aumentar aqui, para poder ficar bem legal a visualização para vocês. E aí, nós vamos precisar, inicialmente, de três variáveis, tá? Primeiro, para trabalhar a parte do olho, né? Do A em si. Então, a gente vai precisar de um Export Var. Esse Export é para vocês poderem controlar, tá? Speed. Que a gente vai passar, inicialmente, como 2.0. Vai ser um Float. Importante, se nós vamos o Float aqui, todo o restante tem que seguir a mesma estrutura, tá? O Export Var Radius. Que vai determinar o raio da nossa circunferência. Lembrando que o raio é metade de um diâmetro. Ou seja, a partir do ponto central, que é o nosso NoA2 dele, vai dar a volta, tá? Vamos colocar, inicialmente, como 60. E nós vamos precisar também, essa não precisa ser Export. Eu vou colocar apenas para nós podermos fazer o teste lá, tá? Que vai ser o nosso Angle. Que, inicialmente, Angle, assim. Inicialmente, é zero. Lembrando que, como eu adotei Float aqui, todo o restante é Float, tá bom? Aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar, basicamente, só para vocês entenderem, um ponto aqui, a partir do raio, que é mais ou menos aqui, o Angle vai ficar aumentando. Então, ele vai dar essa volta a partir do eixo. Parece estranho, mas é mais simples na prática. Para isso, a gente vai precisar da função Physics Process, que está aqui. E é o que nós temos que fazer. Eu vou já colocar aqui, Angle mais igual Delta. O Delta, lembrando, é 1 dividido por 60. Não 14. 1 dividido por 60. Então, a cada 1 dividido por 60, que no Physics Process vai ser acertado, independente da performance da máquina, nosso ângulo vai aumentar, tá bom? Então, isso vai ser feito dinamicamente. Perfeito. Só para explicar para vocês. Só que, para que isso aconteça, eu preciso trabalhar a posição do meu objeto, o Position. E a posição, como vocês sabem, recebe um valor de vetor 2, Vector 2, para X e para Y. Eu vou quebrar aqui, apenas para ficar melhor a visualização, tá bom? O X vai ser o seno. Na matemática, o seno é o lado oposto à nossa hipotenusa. Não precisa entender muito isso, mas é importante só saber que a gente vai falar o seno no X e o cosseno no Y. Aí, o seno vai ser o resultado de Angle, que é o ângulo, vezes Speed, vezes o raio, Radius. Lembrando que eu faço primeiro essa multiplicação do parênteses, depois a multiplicação fora, tá bom? Isso é importante, observem isso. E aí, no X, a gente tem isso, no Y, a gente vai ter cosseno de Angle, vezes Speed, vezes Radius. Opa, escrevi errado. Radius. É isso aqui. Com isso, já funciona perfeitamente. Eu vou deixar agora comentado isso, temporariamente, para mostrar para vocês na prática, tá? no exemplo mais fácil de entender. Vamos pegar o nosso nó 2D, que é o pivô, é o centro gravitacional, por assim dizer, e trazer aqui para o centro, mais ou menos, a tela, tá? Não precisa, não precisa, não deixar precisa, vai. No vento, pronto, está no centro aqui da tela. E agora nós vamos dar um play. Nada vai acontecer. Está parado lá, perfeito. O que vai acontecer agora? Sempre que o meu Spike tiver o ângulo aumentado, olha aqui, tá? O ângulo está aqui. Sempre que ele aumentar, o nosso objeto vai rotacionar. Estão vendo lá? Conforme o ângulo aumenta, ele rotaciona. Claro que ele está indo muito rápido, porque ele não está trabalhando na divisão do delta. Se nós colocarmos agora o delta funcionando, vou dar um Ctrl K para descomentar, dar o play agora, a gente vai ter o objeto fazendo um círculo. Estão vendo? A partir do centro que está aqui, que é o centro gravitacional, ele mede 60 de raio e vai girando todo esse campo aqui. Bem simples assim, bem legal, né? Agora a gente precisa criar os elos, os links da corrente, para dar aquele efeito inicial que nós tínhamos. Vamos lá. Os elos da nossa corrente serão simples também. A gente vai ter que usar um for loop para verificar a quantidade. Assim, cada espaço vai ser calculado facilmente através do nosso script, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é voltar aqui o nosso ponto para a posição original do nó, para não ter esse problema quando colocarmos lá no nosso Word. E aqui dentro do nó 2D, não no área 2D, eu vou adicionar outro nó 2D, no 2D, e eu vou chamar de chain, que é a corrente, tá? E dentro dele nós vamos colocar uma textura, é child sprite, vou chamar de link, tá? Que é o link é elo, é o elo da corrente, e aí nós vamos pegar o nosso elo aqui do spin eye, que é esse objeto aqui, tá bom? Trazer ele para cá. Agora o que nós precisamos é de cópias desse sprite, então eu vou selecionar aqui no Senna, tá? Dá um Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, cinco objetos. Quanto mais objetos vocês quiserem, podem adicionar, ele vai calcular a distância a partir do script, então não tem problema. Vamos voltar agora para o script, e aí no script, eu preciso criar um already var, already var, já posso tirar esse export daqui, que a gente não vai deixar lá, foi só para exemplo, already var, e esse already var precisa pegar o nosso nó 2D chain, aqui, tá? Não os links, os links vão ser pegos através de um for loop, então a gente vai passar chain, vai ser igual get parent, já que ele vai ser adicionado, esse spin spike lá no nosso nó principal, get node, e a gente vai pegar o chain, tá bom? Por que o get parent? Porque ele está sendo adicionado no nó principal spin pivot, então se eu colocar direto esse nó aqui, ele não existe dentro da raiz do área 2D, por isso eu faço get parent, tá? Então beleza, pegamos ele aqui, agora aqui na physics process, a gente precisa de uma nova variável, que eu vou chamar de link radius, que é o raio do link, inicialmente como zero, tá? Lembra que a gente tem um raio do nosso olho, e tem um raio do link também, tá bom? Agora nós precisamos fazer um for loop desses links, tá? Então for links in chain, que é o nosso nó 2D, agora o método get children, então pegue todos os nossos filhos de chain, que são os nossos links, tá? E faça o quê? Mude a posição dele, então links ponto, e a gente pega essa fórmula aqui, ctrl c e cola, só que com alteração, aqui a gente está multiplicando pelo raio diretamente, neste caso eu preciso fazer esse resultado do seno, vezes radius, dividido por chain.getChildCount, então ele vai contar quantos filhos tem dentro do not chain, e vai pegar o raio e dividir, fazendo o cálculo certinho, então posso selecionar agora, ctrl c e ctrl v. Atenção para a quantidade de parênteses, tá? A gente tem essa primeira fórmula, segunda fórmula, e esse parênteses é do próprio método getChildCount, tá bom? Agora a gente dá um tabzinho aqui, para ficar melhor organizado, e multiplica isso por link radius. Então fiz toda essa conta aqui, da posição e multiplico agora por link radius. Porém, agora não funcionaria, porque o link radius é zero. Então, logo após, eu preciso passar aqui, link radius, vai ser mais igual 1, dentro desse for loop. E aí se nós testarmos, dá um play aqui, ali onde está mesmo, ele criou a quantidade certinho. Vou trazer para dentro, só para vocês enxergarem todo o objeto, tá? Olha só. Está girando perfeitamente a partir do centro. E se eu colocar mais um objeto, olha só, ctrl d, ele já vai calcular perfeitamente para a gente, então fica bem dinâmico isso. Legal? Agora, para finalizar, basta a gente levar e colocar no mundo. Porém, como eu movi, tá? Isso é importante. Eu preciso zerar a posição aqui do nosso nó 2D, para que ele fique no centro da cena. Agora, no nosso mundo, basta vir aqui no nó world 1, clicar, procurar o spin spike, ele vai ser adicionado aqui. Aí eu posso mover para a posição que eu desejo. E como eu quero que ele fique por trás do player, ele precisa estar acima aqui na árvore de nós, tá bom? Vamos testar. E esse é o resultado que nós temos para o nosso spin spike. Claro que vocês podem adicionar a colisão, não dar dano no player, mas para o objeto dessa aula, que era criar esse objeto giratório, é isso que nós temos. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam para que eu saiba que foi relevante para vocês e para que o YouTube recomende também para outras pessoas. E não se esqueça, se não for inscrito, considera se inscrever, que isso me motiva demais. A todos, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!